Se aproxima, o objeto é desconhecido Olha que bonitinho dele ainda por cima Dá tchau pra gente Você sempre pode ver coisas diferentes na sua vida Que bichinho que é esse? Não tem que ter carta? Ele falou 20 reais Quantos minutos? É 10 minutos, tá bom Deixa ele, ele sempre precisa dar isso aí Deixa ele Que mal que ele pode fazer É, deixa uma criança E lá se vai, nosso amiguinho Tchau, amiguinho Tchau, tchau 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 Tchau